Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Moreira Crochê, hoje mais um vídeo aí pra vocês de feira. Estou indo sim agora pra feira, hoje é sexta-feira, dia 7 de junho, agora são três e meia da tarde, tô indo em busca do meu sim. Ontem participei de uma feira, hoje eu tô indo em outra, em outro lugar, em outro bairro, diferente do de ontem, não é no mesmo lugar, em busca do meu sim aí. Já consagrei a Deus no meu dia, pra Deus vir fazer o melhor por mim, né? Então que seja feita a vontade do Senhor, se for pra termos venda, glória a Deus. Se não for, tudo coopera, né? Pela vontade de Deus nas nossas vidas. Se não tiver venda, valeu a experiência e valeu nós plantar nossa sementinha ali, né? Mas somos brasileiros, não desistimos nunca e sempre em busca do nosso sim. Se nós vamos ter, não sabemos, mas nós não desistimos. Então a gente vai hoje, vai amanhã, tenta depois e é igual eu falo pra vocês, quando a gente insiste, persiste e não desiste, as coisas acontecem na nossa vida. Então não podemos desistir, não podemos desanimar do nosso sonho, do nosso objetivo. Mesmo quando eles parecem ser distante aos nossos olhos. Mesmo quando você tá indo sem saber se você terá o seu sim, que no caso é o meu caso, né? Eu estou indo expor as minhas peças, estou indo ali divulgar o meu trabalho, mas sem saber se eu vou vender. O não a gente já tem. Então estou correndo atrás do meu sim. Então eu vou ir pra feira agora e a hora que eu chegar lá eu venho gravar, atualizar tudo pra vocês certinho, como que ficou minha barraca, mas depois eu venho gravar de novo mais tarde e aí eu vou atualizando tudo pra vocês, tá bom? Então em breve eu volto. Deixa eu ir pra feira que o horário tá passando, né? Eu gosto de chegar um pouco mais cedo pra gente poder organizar tudo ali. Então logo eu volto. Até breve. Pessoal, vou tá gravando pra vocês, né? Como que ficou a barraca. Então, montei minha barraca aqui, aqui pus o cartaz da promoção. Ficou assim a mesa, né? Com os tapetinhos da promoção. Hoje arrumei um pouco diferente, porque misericórdia, gente, que luta. Hoje teve luta, viu? Eu achei que eu não fosse conseguir montar a minha feira hoje. A barraca não firmava de jeito nenhum, misericórdia. Então pra vocês verem que tudo é com muito esforço, muita luta mesmo, mas nós não desistimos não. Eu falei nem que eu tivesse que tacar em cima do meu carro, meu carro tá ali, ó. Falei nem que eu tivesse que jogar em cima do carro, mas eu não ia embora, né? Hoje eu ia ficar aqui. Quando a gente começa com muita luta assim, é pra ver se a gente desiste, mas a gente não desiste, a gente fica firme, porque é Deus que nos dá vitória, né? Então, consegui montar aqui, improvisei, coloquei os tapetes assim, ó, da promoção, coloquei os tapetão embaixo da mesinha. Aí aqui ficou meus paninhos de prato. Eu tô com pouco pano de prato, ó. Preciso tá providenciando mais. Hoje vendi mais dois, não aqui na feira, mas com a cliente. Aqui tá os kits, né? Não saiu nenhum ainda. Aqui ficou assim os joguinhos de suplá. Tem o de 25, de 20. Aquele kit lá, que eu deixo no saquinho, que ele é bem clarinho, né? Que é o kit com quatro porta-copo e quatro suplá. Aqui ficou meu trilho de mesa, eu deixei ele de frente hoje. Aquele trilho de 85 reais. Aí aqui tá aquele tapetinho que eu fiz por último, ó. de 50. Aqui ficou os... Deixa eu até ver se eu consigo, gente, pôr um pouquinho pra cá. Vou fazer assim, peraí, gente. Tô balançando vocês, né? Depois eu ajeito. Ó, ficou muito pertinho. Aqui tá os porta-papel gênico, aqui tem um. Aqui tem outro, né? Os dois porta-papel gênico aí. Aqui tá aquele joguinho... Joguinho não, gente, o parzinho, né? De tapete que eu fiz. Vou tá fazendo mais um pra fazer o joguinho de banheiro. Se não vender esse, é claro. Se vender, glória a Deus, não tem problema. Mas se não vender, eu vou fazer mais um aí pra fazer a tampa do vaso. E montar o joguinho de banheiro. Aqui tá as bolsas. Aqui tá as bolsas, né? Aqui tá as bolsas. Tem aquela de trás. As bolsas tão aqui. Gente, através dessa bolsa ontem, dei meu cartãozinho pra cliente e recebi uma encomenda aí, né? Ela me chamou hoje no WhatsApp e fechou uma encomenda comigo. Então, olha o valor que tem, né? A gente plantar a nossa sementinha ali. Ela fez uma compra ontem e me chamou hoje pra me fazer uma encomenda de uma bolsa. Não é esse modelo. É um modelo diferente. Mas vou tá depois filmando tudo e gravando pra vocês. Então, recebi uma encomenda através dessa bolsa aí. Então, aqui ficou as bolsas. Aqui tá aquele parzinho lindo vermelho. Aí, vindo pra cá, eu coloquei esse parzinho. Esse aqui é de... Os parzinhos de 90. Esse é de 50. Esse aqui é de 50, né? Esse também 50. Esse é de 50, mas dá pra fazer 45. Esses são os de 50. Esse aqui é o de 45. Esses são os de 90. Esse é de 50. Esse é o jogo de cozinha, 180. Esse aqui é aquele da minha mãe, que é o de 200 reais, ó. Uma passadeira bem grandona, gente, ó. Olha pra vocês verem. Bem grande mesmo. Esse meu também é bem grande, tá dobrado ali, ó. Vocês podem ver que tá dobrado, né, ó. Então, esse aqui também é um laranja, um jogo de cozinha. Então, ficou assim, né? Ó, pra vocês verem a minha barraca, gente, ela tá mole, ó. Tá vendo? Ela não tá firme. Eu acredito que se o meu marido não conseguir apertar os parafusos, eu não vou conseguir trazer ela mais. Eu consegui comprar um arara, graças a Deus, gente, comprei uns cabides aí. Mais uma arara, pra mim, é pouco. Tem muita peça, né? Então, eu preciso estar providenciando, tipo, mais uma arara, pra mim, ter pelo menos duas, né? Vamos ver o que o Senhor nos prepara aí, né, gente? Mas a gente vem com o que a gente tem, né? Improvisa ali. O que eu falo pra vocês, a gente não pode deixar, é de vir expor as nossas peças. Mesmo que você não tenha, a melhor coisa, igual eu também não tenho, nada de melhor. Minhas coisas é tudo improvisadinha, né? As minhas mesinhas são velhas, não são novas, né? A barraca, olha pra vocês verem, gente, a minha barraca. Mas a gente sabe que a gente confia num Deus que tudo pode, né? Estava passando uma moto barulhenta. Olha a minha barraca, gente. Mas, tô aqui mostrando pra vocês o que é real mesmo. Quando eu falo pra vocês que a gente tem que vir com o que a gente tem, é porque nós temos que vir com o que a gente tem. Nós não podemos ficar em casa e aceitar o não, né? Ah, não tenho, não vou. Não, gente. A gente é filho de um Deus que tudo pode. Então, a gente vem com o que tem e Deus vai nos preparando aí, né? O que manda aqui não é a barraca. A barraca é feia, mas as peças são lindas, né? Então, vamos expor com o que nós temos e nós não podemos desanimar, desistir. Não é por causa disso que a minha barraca, ela tá desmontando que eu não vou expor minhas peças. Pelo contrário, é que me dá mais força de eu vir expor minhas peças, né? Hoje eu achei que eu não fosse conseguir montar essa barraca, gente. Misericórdia. Puxa daqui, puxa de lá e põe peça e tira peça. Acho que eu tirei umas três vezes as peças pra ela poder ficar em pé e colocar de novo. Mas tô aqui pela graça de Deus, né? Gratidão a Deus por ter nos permitido mais, estar mais uma vez expondo o nosso trabalho aí. Esse daqui é o de 50. Esse daqui também é o de 50. Esse é o de 50. Aquele... Não é trilho, né, gente? Ele serve como centrinho de mesa que é dois motivos. Aqui tá aquele trilho lindo, né? De 75. O outro trilho lá da frente, gente, é 85. Não sei se eu falei pra vocês. Esse aqui é os tapetinhos de 40. Esse de 50. Esse também, gente, é muito lindo, né? É um trilho de mesa de 75 reais. Se eles desconsideram o barulho, que eu tô bem aqui numa avenida, né? Aqui tá aquele lindo, né? Jogo de cozinha aí. 180 reais. Esse daqui também é muito lindo. Ele é um pouco menor, então ele é 170. Aqui é o jogo de banheiro. 140. Aqui é o outro. Dois jogos de banheiro. Aí entrando aqui, eu tenho esse parzinho de tapete. Bem lindo mesmo. Esse aqui é um trilho de mesa. Aquele trilho, né? Azul. Então ficou tudo bem improvisado mesmo, gente. Tá vendo? Não tem. Ficou bem improvisado. Cadê os amarelos, amiga? Não tem. Gente, passou uma cliente aqui falando que queria o amarelo. Eu não tenho uma peça amarela aqui na barraca, mas se Deus quiser, logo eu vou ter, né? Então, voltando aqui. Então, esse aqui é aquele de quarto lindo, de 70 reais. Esse daqui também é de quarto lindo, 70 reais. Já tá um pouco escuro aqui, né, gente? Esse aqui é o vermelho lindo, de folha, de coração. 100 reais o par. Esse é 140. É o joguinho de banheiro. Aqui é aquele vermelho lindo, né? Esse tapetinho também é o avulso. E aqui já é os joguinhos de cozinha que eu mostrei pra vocês. Coloquei, gente, a minha lâmpada aqui. Eu já gosto de acender ela. Ó, coloquei minha lâmpada ali, né, ó. Não clareia muito, mas é melhor do que nada, né? Então, aqui dentro tá, sim, minhas coisas, ó. Né? Que é uma avenida, igual vocês tão vendo o carro passar aí. Né? E em busca do meu sim. Já entreguei a Deus. Foi uma luta, né? Igual eu falei pra vocês. Pra mim tá conseguindo colocar hoje essa barraca em pé. Mas, Deus sabe todas as coisas. Né? Vamos pedir a Deus aí que Ele faça o melhor, que Ele venha abençoar a nossa feira. E depois eu volto pra tá atualizando o vídeo com vocês. Até breve, gente. Voltando aqui, né, pra fazer o resumo da feira aí pra vocês. Já adianto que foi uma luta. Meu Deus do céu. Gente, olha. Cheguei ali na feira. Fui montar minha barraca. Nunca aconteceu isso. Hoje é outro dia por aqui, tá, gente? Agora é de manhã cedo. São seis e vinte da manhã. Hoje é sábado. Dia oito já. Olha, foi uma luta a hora que eu cheguei ali. Nunca me aconteceu isso. A barraca, ela não é nova. Porém, ela sempre montou certinho. Ontem, misericórdia. Eu cheguei e falei pro meu filho. Falei, nem que eu tiver que encostar o carro porque o meu carro não tava do lado. Eu coloquei ele do lado depois. Porque não tinha espaço ali do lado. Aí depois, quando surgiu um espaço, eu coloquei ele ali. Bem do lado da barraca. Então, eu falei pro meu filho, nem que eu tiver que catar minhas peças e colocar em cima do carro, mas eu vou expor minhas peças. Não vou embora. Essas coisas, essas pequenas coisas, mas que no momento que a gente tá passando, aquela situação acontece pra nos desanimar, nos entristecer, mas não desanimei não, gente. Eu tirei, acho que umas três vezes, os cabides da barraca e coloquei, tirei, coloquei pra tentar abrir ela de novo, pra tentar ver se conseguia deixar ela mais forte, mas não sei o que tava acontecendo. Não sei. E meu filho me ajudando e a gente não conseguia arrumar ela certo, porque essa barraca, ela é emprestada, né? Não é nossa. Praticamente, o homem deu com o meu esposo no serviço, porque o meu esposo foi comprar e ele falou que era com o meu esposo e usando, e que se ela quebrasse, não teria problema. Então, eu acho que ele não quis vender, porque ela já não tava boa, né? Eles usavam ela muito pra ficar o dia todo. Eles vendiam, acho que garapa, não sei. E aí, ficava no sol o tempo todo essa barraca e deu um pé de vento um dia e ela deu uma torcida um pouco. Então, ela não tá 100% forte. Ela deu uma... Ela tá meia fraca, né? Mas tá dando pra mim usar ali pra cobrir o sol até eu poder comprar uma pra mim. Então, sou grata a Deus, sim. Mas, quando foi ontem, ela deu esse problema aí, gente. Eu tentava arrumar ela, não conseguia, tentava, não conseguia. Tentei amarrar ela, esticar uma... Igual eu faço, né? Uma... Uma cordinha pra pôr na árvore pra ver se ela ficava mais forte. Mas, a altura tava muito baixa, então, se alguém passasse, poderia bater a cabeça ali, dependendo se a pessoa fosse muito alto, até o pescoço, né? Da corde. Então, eu tirei. Falei, não vou deixar. Porque se alguém machucar, ainda é responsabilidade da gente ali. Deus me livre, né? Então, além da gente ter que arcar ali com prejuízo, ainda fica... E a mente da gente? De você ter feito um algo pra se beneficiar, mais complicado, de outra pessoa. Deus me perdoe. Então, a intenção nunca foi essa, não é essa. Então, eu tirei. Falei, eu fico sem a barraca, mas não vou colocar uma coisa que pode prejudicar alguém. Então, mais um fim ali, Deus permitiu que deu tudo certo. A gente conseguiu sim. Ela ficou meio atroncha assim, sabe, gente? Mas, consegui expor as minhas peças ali, graças a Deus. Então, gratidão a Deus, gratidão a você que tá me acompanhando aí, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E, agora, vamos falar o que aconteceu ali, além das probleminhas, das dificuldades, que graças a Deus conseguimos superar, as coisas boas. Sim, gente, tive o meu sim, graças ao meu bom Deus. Por mais das lutas, das dificuldades ali, pra gente conseguir expor as peças ontem, mas, consegui sim o meu sim, consegui voltar embora, com o meu sim. Glória a Deus por isso, né? Então, depois de tudo isso que aconteceu, que eu filmei ali pra vocês, era assim, por volta de umas 10 pra 7, já comecei a pensar, falei, ai meu Deus, será que não vou vender nada? Não tinha vendido nada, gente, nada, nada, nada. Tava assim, bem parado, tinha sim passado algumas pessoas, mas não muito, na barraca, dei o meu cartãozinho, plantei minha semente ali, mas venda que era bom, nada. A Moreira Crochê não tinha vendido um pano de prato, gente, mas eu tava ali firme e forte, né? Nisso, meu esposo já tinha me ligado, era 6h30 que ele me ligou, falando que tava indo embora do serviço, pra casa, se eu ia ficar mais um pouco lá, se eu tinha vendido, falei sim, abençoado, não vendi nada ainda, nada. Ele falou, então vai embora, eu falei, não, não vai embora não, vou esperar, vou dar um tempo aqui, vou esperar mais um pouquinho, quem sabe Deus tenha o meu sim pra mim hoje, né? não vou desistir agora não, seis e meia tá cedo ainda. Minha intenção, gente, era ficar até umas sete horas, sete, sete e pouquinho. Falei, meu Deus, eu tô aqui desde as quatro horas, essa luta com essa barraca, não vendi nada, senhor, será que eu vou vender agora, faltando meia hora, né? Mas aí eu pensei assim, pra Deus nada é impossível. Então mesmo quando você não vê a luz lá no fundo do túnel, se Deus projetou, planejou pra você, você pode ter certeza que no último minuto do segundo tempo, essa luz vai acender na sua vida, como acendeu na minha ontem. Então eu achei que eu não fosse vender nada, gente, porque tava bem parado, bem parado mesmo. Mas, graças a Deus, quando era ali umas cinco pra sete, eu acho que era da noite já, eu tava crochetando ali, eu vi a hora que veio uma cliente lá da rua, assim, de frente comigo, ela foi vindo retinha, retinha, eu falei, será, meu Deus, que ela vai vir na minha barraca? Porque muitas das vezes as pessoas vêm, mas é pra ir na barraca do pastel, né? É pra ir comprar alguma verdura, alguma coisa. Então hoje as coisas estão muito difíceis, né, gente? Às vezes a pessoa dá prioridade pra um alimento ali, do que comprar um tapete, do que comprar uma peça ali, que seja outra peça de artesanato, ou uma flor. Por quê? Ninguém, a gente sabe que as coisas estão difíceis, e que ninguém vai deixar de comprar o necessário, né, o essencial ali, pra poder comprar algumas coisas que seriam benefício pra pessoa. Então ela vai comprar o essencial pra vida dela primeiro, né? Como a gente. A gente não vai comprar um perfume, e deixar de comprar o alimento ali pra dentro do lar. Então a gente sabe que tá difícil as coisas, porém pra Deus nada é impossível. E não é porque as coisas estão difíceis, que a gente não vai mostrar o nosso trabalho, não vai divulgar o nosso trabalho, e não vamos correr atrás do nosso sim, né? Então, graças a Deus, aquela moça veio de frente comigo ali, e parou na minha barraca. Aí eu já comecei a agradecer a Deus por dentro, né? Senhor, obrigado, muito obrigado, né? Porque eu não tinha, eu não tava assim, eu já tava sinceramente pra vocês, eu tava crente que eu não ia vender. Porque eu já tava quase pra fechar a barraca, e não tinha vendido nada. E aí aquela moça começou a olhar, falou, que lindo, teus trabalhos, eu nunca te vi aqui. Aí eu falei pra ela, que já fazia duas semanas que eu tava indo, só que a semana que vem eu não ia, porque eu estaria de plantão, trabalhando, mas na outra semana eu estaria ali, se Deus quisesse e nos permitisse. Então, ela olhou, 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 e eu peguei, mostrei os tapetes pra ela da promoção, porque ela viu o cartaz, ela falou, qual são os tapetes teus da promoção de 30 reais? Aí eu peguei, catei os tapetes, gente, comecei a separar eles assim, porque como eles ficam, uma pilha de tapete assim, né? As pessoas às vezes não mexem ali direito pra tá vendo. Então, por isso, gente, que graças a Deus, Deus me preparou aí, a minha arara, consegui comprar uma arara, e essa arara eu quero deixar ela pra mim pôr os tapetes da promoção, porque ali eu consigo deixar todos os tapetes expostos, que fica mais fácil pra pessoa visualizar, que às vezes a pessoa não vai ficar mexendo num monte, olhando um por um. Agora, se tiver todos na arara, no cabide, a pessoa já vê ali, né? Fica visível pra pessoa ver. Então, se Deus quiser, amanhã, domingo, já vou estar com a minha arara ali na próxima feira, né? Comprei uns cabide também, porque eu estava sem cabide, e se Deus quiser, tudo vai encaminhando aí. Mas ontem, nós vendemos o que nós tínhamos. Então, eu peguei os tapetes, dei uma esparramada na mesa, em cima do suplá, em cima dos guardanapos ali, pra cliente conseguir ver as cores que tinha. E, nesse meio tempo, que a cliente olhava, ah, não sei se eu levo, todos estão lindos, mas, falei, leva, mulher, um tapete pra você, vai perder a oportunidade. Falei, 30 reais, a gente gasta, 30 reais que a gente nem vê. E o tapete, você vai gastar, mas depois você vai olhar o tapete ali, né? E você vai sempre lembrar que foram uns 30 reais que você gastou bem gasto ali, porque, é, o tapete você vai ter por muitos anos ali. Então, sempre que você olhar, você vai estar ali com o teu tapetinho, pra você estar usando ali na tua casa, num cantinho ali na sua casa, né? Ela falou assim, não é que você falou uma verdade? A gente gasta 30 reais que a gente nem vê, né? E o tapete sempre vai estar ali. Falei, sim. Aí ela falou, ah, eu vou escolher. Aí ela escolheu um amarelo de cor única que eu tinha. Aquele tapetinho, gente, tá me acompanhando já faz um bom tempo. Por isso que eu falo, cada peça tem no seu dono. E a hora que o seu dono chegar, gente, ele leva. Gente, esse barulhinho é minha cachorra que tá andando. Então, vocês desconsideram. Se eu não pôr ela aqui dentro comigo, ela fica chorando lá fora, eu não consigo nem gravar. É apegada, menina, mas é apegada, então eu tenho que deixar. É duas, né? É a Milady e a Dara. A Milady é mais apegada em mim, a Dara já é com o meu menino. Então, se eu não deixar ela aqui dentro, ela fica chorando, fungando na porta, então eu ponho ela aqui dentro. Só que hoje ela tá andando pra lá e pra cá, acho que é porque o meu filho tá dormindo, então ela vai lá no quarto, vem aqui, então vocês desconsideram. Então, ela pegou e falou, mulher, você falou uma verdade. Aí, gente, esse tapetinho tá comigo um tempão. Vou deixar a foto passando pra vocês, só que eu não consegui tirar foto na hora. Por quê? A hora que a mulher tava escolhendo o tapete, a cliente ali tava escolhendo o tapete, chegou uma outra cliente por trás da barraca. Aí eu dando atenção pra essa moça, essa cliente que tava me atendendo, tá atendendo ela ali, e dando atenção pra outra que chegou. Aí a outra tava perguntando o preço dos tapetes, tudo tava falando pra ela, e nisso, eu já embrulhei o tapete pra moça levar, ela já me pagou no dinheiro 30 reais, e ela foi embora. E depois que eu fui cair a ficha, eu achei que eu não tinha tirado a foto. Então, gente, a foto que eu vou deixar passando pra vocês aqui, ou aqui, vocês vão ver que eu tô segurando o tapete, tem até a minha mão lá, que eu tirei um print de um vídeo bem anterior, porque esse tapete é bem antiguinho, um pouco mesmo, tem alguns meses aí que ele tá comigo. Mas, é o que eu falo, a hora que o dono chega, ele vai embora, né? Às vezes a peça fica ali um tempão, a gente fala, ah, não vai chegar. Chega, gente. Toda peça tem um dono, e a hora que o dono dela chegar, ela vai embora. Então, eu vou deixar a fotinha passando pra vocês aqui, ou aqui, é um tapete amarelo, inteiro amarelo, da promoção, espiral ali, e ele, vocês vão ver com o modelinho, eu fiz um biquinho tão simplesinho, que era só abrinhas de material mesmo. Eu tinha feito uma produção na cor amarela, que já foi vendida também, faz bastante tempo, e aí, eu fiz esse tapetinho. Então, o bico dele ficou diferente dos que eu faço hoje, da promoção. Eu acho que é o bico tombadinho que eu fiz nele. Então, ele ficou bem simplesinho mesmo, mas a cliente amou. Ela achou lindo, e levou o tapete. Então, foi vendido esse tapetinho amarelo aí pra ela, e nesse meio tempo, eu comecei a atender a moça, agradecer a venda dessa moça, que foi embora, dessa amiga cliente, foi embora, e fui atender a outra cliente que chegou. Aí, a cliente olhou, olhou, aí os tapetinhos já estavam esparramados, que eu esparramei pra moça ver, aí eu falei, olha, tem essa opção também, ela falou, ah, hoje eu tô com pouco dinheiro, hoje eu tô, deixa eu pedir pras cachorras pararem aqui, gente, hoje eu tô com pouco dinheiro, porque elas começam a brincar, e faz barulho, né, é, desculpa, gente, hoje eu tô com pouco dinheiro, como que eu faço, né, ah, não vai dar pra levar esse jogo, ela tava vendo um jogo de cozinha, eu falei, mulher, tem a opção aqui dos tapetes da promoção, aí ela falou, você tem? Eu falei, sim, ela entrou por trás da barraca, então ela não viu o cartaz lá, do tapete da promoção, né, de 30 reais, aí mostrei pra ela, eu falei, esses tapetes aqui são da promoção, de 30 reais, ela falou, nossa, que lindo, eles são lindos, só 30 reais? Eu falei, sim, 30 reais, aí ela falou assim, filha, você trouxe o cartão? que a filha dela era uma moça também, já adulta, né, aí ela falou assim, mãe, não trouxe, nós vêm só com o dinheiro do pastel, elas vieram pra comer pastel, né, aí eu falei assim, qual que a senhora gostou? Ela falou, ah, eu vou lá pegar o dinheiro, depois eu venho, aí a gente, quem vem, a gente sabe como que esse negócio, depois eu venho, né, gente? então eu falei assim, não, já vou adiantar, vou ver qual peça que ela gostou, já vou deixar separada na sacolinha, assim é um incentivo maior pra ela voltar, né, pra comprar a peça, aí ela escolheu, escolheu, ela falou, não, não precisa deixar separado não, eu vou lá pegar o dinheiro e volto, falei, não, qual que a senhora gostou? Aí ela falou, mostrou os dois tapetes que ela tinha gostado, aí eu falei, ó, vamos deixar já separadinho na sacola, que aí a sua filha só vem e já leva, né, traz o dinheiro e já leva. Ela falou, eu moro aqui pertinho, virando ali, aí eu fiquei, né, gente, aí peguei na frente da cliente, separei, dobrei bonitinho, coloquei na sacola o tapete dela, né, o par, que não era idêntico, viu, gente, ela comprou dois tapetes, então não é par, ela comprou dois tapetes, eles são parecidos, mas não são idênticos, aí ela achou que era o par, já mostrei pra ela, falei, ó, eles não são par, esse aqui, ele tem uma diferença na tonalidade da cor, aqui é uma cor diferente, tem três carreiras diferentes, ela falou, ah, não tem problema não, é bem parecido, né, eu falei, sim, eles são parecidos, porém não são iguais, e a gente tem que ser sincero com os clientes, né, gente, às vezes tava meio escuro ali, a cliente achou que era idêntico, eu tava vendo que não era idêntico, então eu já falei pra ela que não era, então, assim, ela não ia levar uma coisa, é, enganada ali, achando que tava comprando um par, e chegasse em casa, ela ia ter aquela decepção, de ver que não era o par, então, isso não é legal, então eu já mostrei pra ela, que se ela quisesse pegar um outro tapete, ficava no critério dela ali, mas, ela gostou desses dois mesmo assim, achou que ficou lindo, que tavam lindos, né, e aí eu separei pra ela, coloquei na sacolinha, tudo certinho, e ela falou assim, ó, nós vamos embora, minha filha vai pegar o dinheiro, e vem pra pegar, e aí, gente, eu fiquei glorificando a Deus, e pedindo a Deus ao mesmo tempo, né, ô meu Deus, manda essa cliente, manda mais essa cliente, pra mim fechar minha barraca, com chave de ouro aqui, né, Senhor, manda ela pra mim, né, fechar minhas vendas aqui, pra quem não ia vender, o Senhor me preparou, e praticamente duas vendas, né, então, uma, uma o Senhor já me concedeu, já tô indo com o meu sim, mas se for da tua vontade, que essa cliente volta, né, que a gente, Deus sabe das nossas necessidades, do que a gente precisa, então, eu fiquei ali conversando com Deus, e gente, graças a Deus, quando eu penso que não, a moça chegou por trás de novo, da barraca, e falou assim, cheguei, falei, ô meu Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu fiquei a Deus, por dentro, eu agradeci a Deus, falei, meu Deus, obrigado Senhor, aí a moça chegou, mostrei que estavam as duas peças ali, pra ela, né, na sacolinha, ela me agradeceu, ela conversou comigo, falou, olha, eu vim, sexta passada, só que eu tava sem minha mãe, e aí, eu falei pra ela, que tinha moça que vendia crochê, umas peças lindas, que eu vi de longe, e a moça do pastel, falou assim, que tinha comprado um parzinho de tapete seu, que era muito lindo, e era 30 reais, aí, eu falei pra minha mãe, eu falei pra minha mãe, e a mãe quis vir aqui pra ver, então, gente, é assim, um vai falando pro outro, um vai falando pro outro, e assim vai indo, né, é a propaganda, é a alma do negócio, então, hoje, às vezes, você não vende, mas você tá divulgando o seu trabalho ali, você tá plantando a sementinha, e uma hora que chega o momento certo, a hora certa, Deus vai preparar pra você ali, aquela venda, aquela venda que vai te ajudar, que vai suprir as suas necessidades aí, o segredo é nós não desistir, não desanimar, em meio a tantas dificuldades, a gente tem que perseverar, né, nós não podemos deixar que as dificuldades nos derrubam, que as dificuldades frustram ali, venham a frustrar os nossos sonhos, os nossos objetivos, aí, pelo contrário, que a gente tem que pedir mais força a Deus, mais garra pra nós, determinação pra gente ir em frente, né, do nosso sonho, do nosso objetivo ali, então, em meio a esse tempo que a cliente, foi buscar o dinheiro, eu falei, deixa eu tirar uma foto, aí já corri, tirei a fotinha que vai estar passando pra vocês aqui, ou aqui, não ficou muito claro, porque já tava noite, né, e a luzinha que eu tenho não clareia muito bem, então, é, mesmo assim, consegui tirar essa fotinha aí pra vocês, que vai passar num dos dois lados, e aí, foi a segunda venda, foi esses dois tapetes de 30 reais, que o total 60 reais, então, as minhas duas vendas dessa noite, que passou, né, na feira, foi 90 reais, total, e foi em dinheiro, então, não teve desconto nenhum, então, vendi ali, três tapetes da promoção, valor total 90 reais, gente, fiquei tão feliz, gratidão a Deus total, por quê? pra quem achou que não ia vender nem um pano de prato, eu saí ali com o meu sim, nem consegui fazer 90 reais, com uma feira bem parada, bem parada mesmo, que até o pastel tava devagar, a moça da flor também, tava vendendo bem pouco ali, então, ninguém tava, nós estávamos em três barracas só, era eu, o meu crochê, do meu lado a moça que vende flor, e do outro lado o pastel, então, essa feira, é de um bairro bem assim, pessoal, é bem simples, e eu achei, gente, que eu não fosse vender ontem, porque tava bem parado, bem parado mesmo, mas, Deus sabe todas as coisas, e quando Ele tem que nos abençoar, Ele abençoa, mesmo quando tudo diz que não, se o Senhor disser que sim, acontece, né, então, ontem eram os planos de Deus, da gente fazer aquela venda ali, gratidão a Deus, sou grata a você também, que vem me acompanhando, meu muito obrigado, e que Deus abençoa infinitamente, a sua vida e sua casa, um grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,